O que é o nosso, caralho? Porra! É caralho! Ah, não é possível que não pegue o trem e venha aqui mais! A Gerson de 10 segundos tá do lado direito ali. Mano, a Biu de funde, sim, pulo o corpo da casa. Não, não. A Biu de cabeça, a Biu de cabeça, a Biu de cabeça, a Biu de cabeça, a Biu de cabeça. É. É claro, todo o cara é de jogo. Não me dá suas forças, lá. Não, 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 não. Não tem uma dona. Não, não, não. Tá? Será que esse cara é tão? Dá um pinto ali, você tá com medo. Porque tem, tem alguém... A Biu de cabeça... A Biu de cabeça... Ah! A Biu de cabeça... Não, não... Não! Não, não! Não! A gente está na base E aí Você já estáindo lá e não é só dá para dar parque fora inimigo aqui do meu caralho